É um canaê! Oferecimento Paulista, tradição de qualidade. É um canaê! Bom dia! Começa agora o Vale Rural. Nesse sábado, com mais um especial da Fapisa pra você. Neste ano, a feira bateu o recorde de público, recebendo mais de 600 mil pessoas. O Vale Rural mostra hoje as finais dos julgamentos de bovinos e equinos. O resultado do torneio leiteiro. Os leilões da feira com José Ailton Púpio. A missa campal no domingo. Uma reportagem especial com os bastidores do rodeio e ainda os destaques e a azenda rural. Bom programa! O puro sangue árabe é o cavalo que deu origem a todas as raças. As características mais marcantes da raça são a robustez e a beleza. Na décima terceira Fapisa, estiveram participando da exposição e julgamento 95 animais, a maioria vindos dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O rebanho brasileiro está classificado em terceiro lugar, ficando atrás apenas dos Estados Unidos em primeiro e Canadá em segundo. Como está a representação do árabe este ano na Fapisa? O árabe vem todo ano com uma boa representação dentro da exposição da Fapisa. Esse ano nós aumentamos o número de cavalos aproximadamente para 85, com animais de grande categoria, com condições de disputar a exposição nacional no final do ano em São Paulo. Como está a representatividade do árabe hoje na região? O cavalo árabe, na região, acredito que não seja a raça mais numerosa. Mas existe um grande potencial em função das provas de Enduro, provas de hipismo rural e hipismo clássico, onde o árabe ganha várias provas e com uma boa aceitação. E até animais mesmo para julgamento, exposição, com alguns aras espalhadas aqui para o Vale do Paraíba e divisa do Rio de Janeiro também. Além de ser submetido aos julgamentos, como um a todas as raças, o cavalo árabe também é submetido a provas específicas, como esta que está sendo realizada agora, que serve para analisar todos os seus andamentos. O grande campeão foi Adventure Aladdin, de José Silvestre Viana Igreja, de Penápolis, São Paulo. E a grande campeã, Sasha Victory, WN, de Wilson Nicolau de Caçapava. No segundo ano de participação na FAPISA, os criadores do cavalo Campolina trouxeram de várias regiões do estado, 26 animais para exposição e julgamento. A raça praticamente está chegando ao Vale do Paraíba, mas a expectativa é de crescimento do número de criadores interessados. O Luiz Roberto é presidente da Sociedade Paulista do Cavalo Campolina e o primeiro criador da raça aqui no Vale do Paraíba. Luiz Roberto, como é que você vê o desenvolvimento da raça aqui na nossa região? Bom, nós estamos procurando trazer o Campolina para o Vale do Paraíba. Nós fizemos recentemente uma associação com o professor Adalto Toledo e nós vamos transformar o centro de treinamento dele no centro de treinamento do Campolina. O nome do centro vai ser CICAMP, Centro de Integração do Campolina de São Paulo. É administrado em conjunto pelo professor Toledo e a Sociedade Paulista. E nós procuramos no centro, nós vamos começar a mostrar o cavalo Campolina para o Vale do Paraíba. O grande campeão da raça foi Gênesis RDS e a grande campeã Amêndoa do Rex, ambos do criador Josué Rodrigues de São Paulo. Qual é a principal característica, a principal vantagem que o senhor vê para o criador nessa raça? Bom, a raça Campolina... A raça Gir, mais uma vez, foi destaque na Fapija. Considerados como animais de dupla aptidão, destinados tanto à produção de leite quanto à de carne, o gado Gir demonstrou mais uma vez na feira a evolução genética da raça na região. Este ano participaram da exposição e julgamento 103 animais, de criadores de várias partes do estado. Sr. Reinaldo, qual o objetivo da Sociedade Paulista de Criadores de Gir em relação ao Vale do Paraíba? Bom, o objetivo principal é continuar a incentivar cada vez mais a criação do Gir no Vale, porque se concentrou aqui, espontaneamente, uma grande quantidade de rezes, de matrizes e de criadores. E o objetivo agora seria transformar o Vale do Paraíba quase num núcleo importante, a nível mesmo estadual e quase nacional, de criadores de Gir. E cada vez mais incentivar essa raça que, pelos seus atributos naturais, tem uma importância muito grande na criação de gado nacional, principalmente criando girolandas e próximo às bacias leiteiras do estado de São Paulo. E o senhor tem sentido um grande incentivo da feira com relação ao seu tipo de gado? A feira, desde o início, desde os primeiros criadores que se localizaram aqui no Vale do Paraíba, sempre a Fapija e o pessoal aqui de Jaquereí, tem dado todo o apoio, né? E a gente está querendo até retribuir esse apoio que a gente tem recebido, tentando promover no ano que vem aqui uma estadual do Gir, aqui na Fapija. O julgamento aconteceu com os animais desfilando em pista, sob os olhares atentos dos criadores e do juiz, Dalor Andrade, da Associação Brasileira de Criadores de Zebu. Senhor Dalor, o senhor que julgou os animais aqui, qual foi a principal qualidade que o senhor viu nesses animais da bacia leiteira do Vale do Paraíba? Bom, dos animais expostos, eu tive que participar do julgamento, eu achei que estavam bastante representativos da raça, que é o Gir explorado hoje como uma raça de dupla aptidão, carne e leite. Então nós encontramos animais perfeitamente enquadrados dentro dessa morfologia e na caracterização da raça que exige o padrão da associação. Como que o senhor colocaria a exposição que o senhor viu aqui em nível nacional? Olha, eu colocaria, como eu já afirmei anteriormente, que eu gostei muito mais da média que eu encontrei aqui do que nas outras exposições. Então eu acho que esses animais aqui, principalmente aqueles que foram premiados como campeões e reservados de campeões, tanto nas categorias como nos grandes campeonatos. Esses animais podem participar de qualquer exposição no Brasil que eles não vão fazer feio, eles vão fazer se é bonito. O grande campeão do julgamento foi Eufrates, de propriedade de Ubirajara Rodolfo Amorim, de Botucatu, e a grande campeã, lenda, da agropecuária camponesa de São José do Barreiro. Reconhecida recentemente como raça, a Girolanda participou pela segunda vez da feira com 60 animais de 12 criadores, vindos dos estados de São Paulo e Minas Gerais. A versatilidade da raça Jersey é uma das suas principais características e aqui na 13ª Fapija foi a mais representada. Foram 150 animais vindos de vários criadores de todo o estado. E o resultado final conta pontos para o ranking paulista. A raça Jersey surgiu na ilha de Jersey, na Inglaterra, e é destinada exclusivamente à produção de leite. São animais que consomem pouca alimentação, mas com boa produtividade. Daí a sua versatilidade. Uma vaca Jersey produz, em média, 18 litros de leite por dia. No julgamento da raça Jersey, o juiz leva em consideração principalmente as características produtivas de uma vaca. Como o senhor classificaria a média dos animais dessa exposição? Bom, a média eu classifico como excelente. Os animais aqui encontrados não me surpreenderam, porque eu já esperava, pelo nível de crescimento da raça Jersey nessa região, encontrar o que eu encontrei, que é os animais de excelente característica leiteira, animais bem característicos da raça. Acho que é só cumprimentar os criadores da região pelos animais apresentados nessa exposição. Como o senhor classificaria São Paulo no ranking nacional? São Paulo hoje é o primeiro do ranking em termos de animais da raça Jersey no Brasil. O Rio Grande do Sul, há anos atrás, era o primeiro em termos de qualidade e quantidade de animais. Hoje, São Paulo, principalmente na qualidade dos animais, se classifica em primeiro do ranking. Justamente porque os criadores de São Paulo resolveram trazer essa genética tão importante para o desenvolvimento da raça aqui no nosso país. Se aos olhos do juiz não escapa nenhum detalhe, há quem trabalhe nos bastidores para deixar os animais muito bem preparados para entrar na pista. O americano Mike Dever veio ao Fapija apenas para preparar 20 animais para serem julgados. Ele é um embelezador bovino, profissão muito comum lá nos Estados Unidos. Mike, eu perguntei a ele o que faz exatamente um embelezador bovino. Nós preparamos o gado para a exposição, assim como as mulheres são preparadas para um concurso de beleza. Perguntei também qual era a diferença entre uma vaca preparada e outra sem preparação. É como se o animal tomasse um bom banho e vestisse um belo vestido. Assim, mais bonito, o animal se apresenta melhor. O torneio leiteiro da raça Jersey deu o primeiro lugar para a vaca Renegade, do criador Manuel Augusto Diniz, de Jacarei, que produziu 45 quilos e 500 gramas por dia. A grande campeã da exposição foi Homerage G.G. Val, da criadora Sueli Alves Nogueira, de Piracaia, que também levou o prêmio de melhor criador da exposição. Entreguem um almoço de confraternização. O torneio leiteiro deste ano foi coordenado pela comissão organizadora da 13ª FAPIJA, que abriu as inscrições para qualquer produtor da região. Durante três dias, este galpão foi o centro das atenções dos produtores presentes na feira. 21 animais, entre mestiças e holandesas, de 11 criadores do Vale do Paraíba, disputaram gota a gota o primeiro lugar de cada categoria. Na última ordenha, foi grande a expectativa dos assistentes e dos criadores, para conhecerem a campeã em produção de leite da 13ª FAPIJA. O torneio leiteiro este ano se revestiu de um caráter até maior. Ele tem animais de grande participação e o torneio está se estabelecendo com grande equilíbrio. E ainda, na última pesagem, não temos a vencedora. Esse é o sinal de que a participação está efetiva. E estamos prometendo, inclusive, para o ano que vem, um torneio ainda maior, uma premiação ainda maior, apesar de que este ano já melhoramos bastante. A pesagem rigorosa decidiu a campeã por uma diferença de apenas 1,280 kg da vice-campeã. Cláudia, do criador Pacheco e Filhos de Jacareí, levou o troféu e o banho de leite, como manda a tradição. No último dia da feira, os cavalos estão na arena, mas estão parados, estão calmos. E todo mundo para por mais um momento para agradecer o sucesso da 13ª FAPIJA. Mais de 2 mil pessoas ocuparam as arquibancadas para acompanhar a missa campal, realizada às 9h30 da manhã pelo padre João Osmar, patrono da FAPIJA e mais conhecido como padre boiadeiro, que emocionou os fiéis com seu sermão. Cláudiaز Bom dia amigos. A semana que se passou foi marcada pelo grande sucesso nos negócios ocorridos na 13ª Fapija em Jacareí. Em nossa área podemos destacar a grande qualidade ofertada nos leilões de gado leiteiro, o que vem provar que qualidade tem bom preço e mercado garantido a qualquer momento. Vamos agora aos resultados do que ocorreu nos leilões da 13ª Fapija. Dia 13, quinta-feira, ocorreu o segundo leilão Ouro Verde da Raça Girolando, onde foram ofertados 48 lotes com a média geral de R$ 2.035,00 por cabeça. O destaque foi para o animal Bragança da Água Limpa, do criador Fábio Alves Pimenta, da cidade de Franca, vendido ao criador Paulo Megali, da cidade de Amparo, por R$ 4.500,00. Na sexta-feira, dia 14, aconteceu o leilão de equinos de todas as raças, com uma média geral de R$ 632,00 por cabeça. E o destaque foi para a venda de um jumento pega, por R$ 4.250,00. No sábado, dia 15, o tradicional leilão de gado leiteiro, com oferta de 76 cabeças, entre holandesas e girolandas, com a média geral por cabeça de R$ 1.445,00. As médias por categoria foram as seguintes, as bezerras obtiveram R$ 400,00 por cabeça, as nuvilhas R$ 640,00, girolandas sem registro R$ 1.185,00 por cabeça, vacas girolandas registradas R$ 1.708,00 por cabeça, holandesas PC R$ 1.387,00 e as vacas holandesas PO obtiveram a média de R$ 2.030,00 por cabeça. O guile zero quilômetro foi sorteado ao final do leilão de gado leiteiro, no sábado, e o ganhador foi Jair Ramos Ferraz, criador de gado girolando da cidade de Jacareí. Anote agora os nossos próximos negócios. Hoje, a partir das 15 horas, a Embrau Leilões Rurais e o Sindicato Rural de Taubaté, estarão ofertando 50 lotes de fêmeas leiteiras de alta lactação, gado de corte e equipamentos agrícolas. Hoje, a partir das 15 horas, leilão mensal do Sindicato Rural de Taubaté. Organização, Carigi Consultoria Agropecuária. Realização, Embrau Leilões Rurais. E amanhã, domingo, terceiro leilão Monteiro Lobato, com a oferta de fêmeas leiteiras e gado de corte, numa promoção do Sindicato Rural de Monteiro Lobato. Portanto, amanhã, a partir das 15 horas, em Monteiro Lobato, terceiro leilão de gado leiteiro e de gado de corte. Realização, Pupiu Leilões. E atenção, amigos. O oitavo leilão Leite Show, da raça holandesa, do criador José Vieira Pereira e seus convidados, que estava marcado para o dia 1º de agosto, em São Paulo, foi transferido para o início do ano de 96, em data a ser confirmada. Bom dia a todos e até a próxima semana. Durante o dia, eles andam despercebidos entre as pessoas na feira. Usam roupas de cowboy como muitos nos eventos agropecuários. Em geral, tem rostos e gestos tímidos, e ninguém dá nada por eles. Mas é à noite, quando as portas dos bretes se abrem, que eles arrancam exclamações da plateia, montando touros e cavalos preparados para pular. São os peões de rodeio, mostrando sua coragem. A coragem, o peão nasce com ela, mas numa empreitada de risco como essa, toda técnica e concentração ainda é pouco para diminuir o perigo. Antes de encarar o animal, o peão prepara a tralha, cuida das luvas, protege os joelhos, aquece o corpo com exercícios e prepara o coração, em geral, numa oração escondida atrás do chapéu. Cada um do seu jeito. E nessa concentração, às vezes nem percebem as meninas, que vão para as cercas atrás dos bretes, curiosas para descobrir que rostos têm esses heróis. Eu comecei desde pequenininho, eu já montava em bezerro na fazenda, daí mudei para São José, daí logo eu já tive a oportunidade de começar a montar no rodeio profissional, daí antes eu estava montando mais em cavalo, né? E daí, de repente, eu vim para cá, para o papijo, montei na regional, ganhei o campeão da Amador, e eu estou montando na profissional. Já faz muitos anos, então, que você monta? Um ano. O medo aparece de vez em quando? Não. Tem muita fé em Deus em nossa chama aparecida. Nunca aparece o medo de encarar o touro? Não, não parece. A gente acostuma, não dá medo mesmo. Nunca dá um susto, nem quando cai? Não, às vezes acontece tomar um susto, um boi passar em cima da gente, mas é do rodeio. Gente com tanta ou mais coragem do que eles, é difícil. E o pior é que existe, os salva-vidas. E quando o momento se aproxima, o apresentador do rodeio, com seu jeito floreado e emocionante, convida organizadores e peões, estrelas da festa, para uma oração em conjunto, endereçada a Nossa Senhora Aparecida. De joelhos, ou beijando a terra da arena, o peão demonstra respeito pelo perigo e completa o seu ritual. Não ter medo de sair desse espaço, montado no lombo de um touro como esse, pode significar deixar a feira pilotando uma moto, um carro e com um bom dinheiro no bolso. Só que isso já é coisa para macho. E eu prefiro continuar andando a pé mesmo. Para ficar bonito, é preciso fazer o bicho saltar girando, manter o braço para cima e, se possível, ainda cumprimentar o público. Sensacional, aí só, como mais linda! Ainda aí, rodou, sensacional! Batura, linda demais! Com a solta! Pera, vamos lá! Moça de Campos Alves, Paulista, vai embora! Aperta a perna, aperta o tribulado! Grande, espécie, batura! Sensacional! Aperta a perna, aperta a perna e deixa rodar! O suco todo, vai com ele, boa demais! Aperta a perna, aperta a perna, boa! Com o setor da mantina, boa! Não soque ele! Pois é, essa é a história de todos os rodeios. Só que na 13ª Fapija, ele foi dos mais emocionantes. Os vencedores foram, em primeiro lugar, Reginaldo Carlos Oliveira, de Campos Novos, Paulista, que levou um Fiat 0km. E em segundo lugar, Mauro Broski, de Bromélia, que levou uma moto. Continua até amanhã, em Santo Antônio do Pinhal, a Festa da Orquídea e a Feirarte, com artesanato local da região serrana e do Vale do Paraíba. A Festa da Orquídea reúne os produtores do próprio município, que tem a maior produção da região, além de orquidófolos especialmente convidados, vindos de São Paulo, Taubaté e Pindamonhangaba. A Festa da Orquídea e a Feirarte serão realizadas no Clube Pinhalense, com promoção do Departamento de Turismo e da Prefeitura Municipal. O Vale Rural agora também é restaurante em Paraibuna. Lá você pode saborear fogado, feijão tropeiro, leitoa por uruca e outras delícias da cozinha caipira por quilo. O Vale Rural fica ao lado da rodoviária e abre sábados e domingos. Vamos agora à Agenda Rural. Começou ontem no Parque Industrial em São José dos Campos a Festa do Peão Boiadeiro. O rodeio em touros e cavalos, realizado pela Prefeitura Municipal de São José, vai até amanhã, com o show de Sérgio Reis no encerramento. Dias 26, 27 e 28, curso de suplementação mineral e proteica, às 16 horas, no Salão Paroquial do bairro Bom Sucesso, em São José dos Campos. Anote agora nossos endereços, escreva pra gente, mande sugestões para o programa. Vale Rural, Avenida São José, 53, Casa 1, CEP 12260-000, Paraibuna, São Paulo. Em Taubaté, Rua Bispo Rodovalho, 104, Sala 32, CEP 12010-030. Telefone 0122-33-5957. O Vale Rural fica por aqui. Tenham todos uma boa semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá, se chega a um vale de riqueza, de crenças, de gente, de todo lugar, é festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar, a beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. Vale Rural, oferecimento paulista, tradição de qualidade. É o canal!